E aí o lançamento na marca do pênalti, toque, toque no cabeça! Govin! O Brusque. Vá o Kennedy. Carregar a bola contra o time da Chapecoense vai ter dificuldade o Brusque. Até porque preparo físico da Chapecoense nesse momento é melhor. Como é uma equipe que consegue revezar, um time joga... A bola 11 do Nacional encara na careca, vem para dentro, o Kennedy Gorré. Mas o quarto é de... Pasco Martins, este é Kevin, Kevin Fraga. Bem defensivo o Brasileiro. Já até a venta de apoio, devolve a Kevin. Novamente passe. Lá vem o time do Brusque. Tentou jogar dali o Vicente, pediu falta, arbitragem, disse que foi lance normal. Sai... Confiação ao adversário. Alenhar, combinar com o Sérgio e Roberto. Levanta que não foi nada. Lá vem o time da Chapecoense. Kevin. Foi calçado, Charles, o camisa número 20, Vicente, aí, pelo camisa número 25, o Rua Rolim. Ele dá um totózinho e desequilibra o Vicente. Também. Para o Tullio, combinação com o Artur. Cade, o João Góes, é João Góes, sai cruzamento. A bola vai para cá. Lá vem o time do Brusque. Tentou jogar dali o Vicente, pediu falta, arbitragem, disse que foi lance normal. Sai... Vai lance, devido lá, cai. Você viu o dividido do Bergson. E a bola está pelo meio. Kelvin tenta fazer a inversão. Aqui embaixo o Everton. O vencedor quer a bola na frente. Lá vem ela na entrada da área. Subiu! A zaga tirando o Iago. Tranquilo. Ali o Kevin. A Chapecoense agora administra. 48 minutos e 50. Kevin. Do jeito que gosta. Já marcando gol no início. O João Pedro para tentar na frente. Para fazer com que o Farense tenha que juntar mais linhas atrás. E acaba por... Em vez de sair... Para denunciar do passe de Deren Estuário. Pressão forte logo do Sampero. O Pipe. Já vem. Corta-quedos também brasileiros. São alguns. Satisfaito com o que a sua equipa produziu. Mas, de verdade... O Alain Russo já queria entregar a tarja de capitão para o Ivan. O Ramon já teve que ir lá e conter os ânimos. Mas lá vai. E olha o Kelvin. É Kevin. Kevin aqui pela esquerda. Espaço para o cruzamento. Rai. Vai perder alguma velocidade. Está a jogar na aula. Agora é a perder. É boa a recuperção para Aponso Valente. Ela já está lá na frente com o João. Está o Alivar. Está o Eric. Volta. Para o Pass Power. Dois marcadores para cima dele. Valeu o desconto do Kevin. Encarou o Eduardo. E foi para o chão perto. Nada marcou o Toschi. Recupera o Kevin.